Música Música Pintem Direita Que toca só as melhores Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Uma pessoa em cada cidade tem uma vez ou outra em sua vida. A este momento, pessoas ainda estão tendo sexo em um condo de downtown ou na rua em um projeto de projetos. Embora você não pode ver ou ouvir suas brilhantes, alguém no mundo está tendo sexo agora. People are still having sex. People are still having sex. Lust keeps on lurking. Nothing makes them stop. The safe thing's not working. People are still having sex. It's been going on for quite a while. Perhaps it's quite fashionable. It hasn't gone out of style. People are still having sex. 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 Sex. Selector, come on you. Pomp, pomp. Pomp, pomp. Selector, come on you. Pomp, pomp. Now ladies and gentlemen, it's with great pleasure and no apology that we start this one. Once again. So come on you. Pomp, pomp. Pomp, pomp. Pomp, pomp. Pomp, pomp. Pomp, pomp. Obrigado por assistir 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 BPM 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 1.20 BPM 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 W Ói, ói Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Música 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 Don't give me no20 X2 Don't give me no critic X4 Don't give me no60 X3 N bizzame no20 X4 Don't give me no student X3 Don't give me no shift X3 Don't give me no Scripture X2 Don't give me no Turkish X8 We're not talking X4 Don't give me no locker X4 Don't give me no locker X4 Tempo group s SinIRE TELEC isbility A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasia Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Que toca só as melhores B.J. Direita Que toca só as melhores B.J. Direita It's not a smile that it seems to me Reminds me of childhood memories Where everything was as fresh as the bright blue sky Now and then when I see his face He takes me away to that special place And if I stare too long I'd probably break down and cry Oh, 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 sweet child of mine Amém 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 O que é isso? 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 Eu quero viver minha vida, eu quero fazer isso Eu quero dançar em sua vida, e é minha vida hoje Eu quero dançar em sua vida 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 Amém. 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 Amém.